Depois quer me sentar pro pai Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou 12 molas E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha porta